Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar as novidades, os novos vídeos deste canal Católico Apostólico Romano. E neste novo quadro aqui do canal, eu quero trazer alguns fatos, episódios e curiosos da vida dos santos. Hoje, trazendo a história de Santo Antônio de Pádua. Por onde Santo Antônio passava, ele convertia as pessoas, em virtude do maravilhoso dom que ele possuía de rebater ali as objeções das pessoas e desmascarar as calúnias contra a fé católica. Sim, convertia muitos ateus, muitas pessoas ali da época com a sua grande habilidade e com a imensa graça que tinha de Deus, refletia muitas bênçãos e graças proporcionadas por Deus. E tem uma história que ele, se encontrando certo dia na França, em Toulouse, para combater ali os erros dos inimigos da Santa Igreja Católica, ele se viu em luta contra um herege e, após uma longa discussão, acabou caindo no tema do sacramento da Eucaristia. E aquele homem não acreditava na Eucaristia, não acreditava que Jesus estava presente ali no sacramento da Eucaristia. E após grandes dificuldades, discussões, ele resolveu propor um desafio. Falou assim, deixemos as palavras e vamos então aos fatos. Se por algum milagre você, Santo Antônio, poder provar diante de todo o povo aqui que o corpo de Cristo está de fato presente na hóstia consagrada, eu vou me tornar católico. E Santo Antônio, na hora, aceitou o desafio. E cheio de confiança na onipotência e na misericórdia do Divino Mestre, aceitou, sim, esse desafio. Então, aquele herege falou o seguinte, eu te proponho uma coisa. Eu tenho na minha casa uma mula. E depois de deixá-la fechada durante três dias, sem comer, sem qualquer alimento, eu vou trazer a mula aqui para esta praça. Então, na presença de todos, eu vou oferecer à mula uma abundante quantidade de aveia para ela comer. E você vai apresentar isso que você diz que é o corpo de Jesus Cristo. E se o animal faminto abandonar a comida preferida dele para correr para esse Deus que, segundo a sua doutrina, deve ser adorado por todas as criaturas, então, eu vou crer de todo o coração no ensinamento da Igreja Católica. Combinado? E Santo Antônio falou, tudo bem, perfeito, está combinado. Então, no dia marcado, muitas pessoas foram ali, pessoas de todas as partes foram ali na praça para ver este desafio, esta grande prova, católicos e hereges, todos estavam ali numa expectativa muito grande. E perto dali, numa capela, Frei Antônio, Santo Antônio, celebrava a Santa Missa com um fervor angelical. Então, chega o herege puxando ali a sua mula, enquanto um amigo dele traz também o alimento preferido do animal, a aveia, e uma multidão de hereges estava escoltando e aguardando ali o grande desafio. E, nesse momento, saiu da capela Santo Antônio, tendo nas mãos o Santíssimo Sacramento. E se fez um profundo silêncio. Dirigindo-se à mula, ele fala com voz forte, Em nome e pelo poder de teu Criador, o qual, apesar de minha indignidade, aqui seguro realmente presente em minhas mãos, eu te ordeno, pobre animal, vem sem demora inclinar-te com humildade diante dele. Devem os hereges reconhecer que toda criatura presta submissão a Jesus Cristo, Deus Criador, e que o Padre Católico tem a honra de fazer descer sobre o altar. Ao mesmo tempo, ali, aquele herege, ele colocou a aveia, a comida preferida do animal, ali na boca da mula, tentando estimulá-la para comer a aveia, mas aconteceu o seguinte. A mula não prestou atenção no alimento preferido, na aveia, e ela escutou a voz do Frei Antônio, de Santo Antônio. E o animal se inclinou ao ouvir o nome de Jesus Cristo, e depois se prostrou de joelhos diante do sacramento da vida, como para adorá-lo. E, à vista disso, os católicos se explodem de alegria, de entusiasmo, enquanto os hereges ficaram ali desanimados e confusos. O dono da mula, então, ele manteve a sua palavra de honra a Santo Antônio, dizendo que se tornaria um fiel da Igreja Católica. E esta foi uma cena, um episódio da vida de Santo Antônio. Aqui no canal, nós vamos colocar outros fatos, episódios curiosos da vida dos santos. Então, se inscreva no nosso canal e acompanhe aí as novidades. Deus abençoe e vamos pedir a intercessão de Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós!